Música Oferecimento Rede Pais e Filhos, tá na rede, tá barato, realize, agora com polo da Faculdade Favene, vestibular gratuito e drogaria Curitiba, medicamentos é com a drogaria Curitiba. Dois jovens do bairro Planalto dão exemplo de cidadania. Mike e Alisson são dois garotos da cidade de Itaiobeiras que amam o esporte e acreditam que com essa prática saudável pode elevar a autoestima das crianças e jovens, trabalhar a saúde preventiva e acima de tudo, evitar que muitos entrem para o mundo da criminalidade. Dificuldades é muitas, né Valmir, porque nós precisamos de material esportivo para treinar a bola, é uniforme, em vez de quanto falta para nós, aí é difícil demais, né, porque... Como é que vocês têm conseguido manter o projeto? Tipo assim, com muita ajuda das pessoas, que tem um bom coração, sempre ajuda a nós, patrocina também, né, tem uns referimentos, patrocina bastante, entendeu? Muita gente boa. De acordo com os coordenadores, o projeto vive da ajuda de voluntários. Muitas vezes, mesmo sem condições nenhuma, são obrigados a tirar dinheiro do próprio bolso para manter a escolinha funcionando. Mike e Alisson são dois jovens sonhadores. Mesmo com as dificuldades, não baixam a cabeça. Seguem firme em seus propósitos. A responsabilidade é grande. A dedicação para com os meninos é bem atuante. Enquanto Mike coordena a parte física, Alisson transmite instruções técnicas. A escolinha do Planalto é um grande exemplo de que, com vontade, garra e superação, pode-se fazer a diferença na vida destes garotos. Aqui eles não param, são treinados para a vida. A disciplina e a organização são fatores importantes no projeto. Igor do canal Arame Farpado ficou encantado com o que viu. Meninos felizes, empolgados e motivados para a vida. É isso aí, Valmir. Primeiramente, fiquei impressionado aqui com a atitude do Alisson e do Mike. Um projeto simples, mas de grande realização e grandes resultados para essa molecada que está brincando aqui hoje. Um projeto espetacular. Estou conversando com o Mike, que vem pessoas da Vila Formosa, do Santos Cruzeiro, do Planalto. E consegue, com muito sacrifício, unir essa molecada toda aqui em prol de um bem maior, que é a educação e a educação esportiva. De acordo com os coordenadores, o apoio que recebeu da administração anterior do prefeito Danilo Mendes foi insignificante. Faltou incentivos, investimentos e valorização em vários aspectos. Para nós significa muita coisa, tirar as crianças das ruas, transformar, mudar a mente deles, trabalhar o psicológico. Muitas coisas boas, ensinar a humildade com o outro, ser igual, acostumar, só que um é melhor com o outro, não falar coisas com os outros. Respeitar uns aos outros, não falar palavrão, fazer as atividades da escola, ser correto na escola, obedecer os pais, na casa ser tranquilo, obediente, responsável. É para tudo isso. A esperança dos jovens é que o atual prefeito Denerval Germano, que traz como palavra-chave em seu mandato, a humanização, que de fato priorize ações voltadas para o incentivo dessa prática. Perceba a importância do projeto e faça grandes parcerias com a escolinha. E possa ajudá-los, tanto com a parte material, como também equipe pedagógica, para que os garotos não fiquem restritos apenas com a prática esportiva, mas sim sejam educados para a vida. Nós sonhamos com alguém abraçar essa causa, né? Que é uma causa muito boa para ajudar nós. Por que você acha que o projeto é legal? É uma causa que todo mundo brinca, se desviste, sai da rua. Sim, é muito divertido. Os pessoal saem da casa, não ficam muito em casa. Aí é melhor sair, jogar uma bola e divertir. Ô Davi, e aí, sua mãe aprova, seu pai aprova, você está todos os dias aqui? Aham. Eles permitem? Permitem. Com o Tony estão gostando? Com o Tony. Qual é o seu nome? Tarsisi Wilker. E aí, Tarsisi, quando você chegou aqui, o que você achou mais legal? Achei muito interessante aqui o projeto, né? É, me ajudando os meninos a saírem da rua, né? Para que não fiquem fazendo nada. E aí, Tarsisi, quando você achou mais legal? E aí, Tarsisi, quando você achou mais legal?